Salve Maria! Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para participar conosco das festividades em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Eu sou o padre João Bosco, paro que é da paróquia Santo Antônio Orofino e convido você. Próxima sexta, dia 7 de outubro, nós receberemos em nossa cidade de Orofino, principalmente aqui na paróquia Santo Antônio, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que virá diretamente do santuário de Aparecida. Às 17h30 estaremos chegando com a imagem de Nossa Senhora aqui no aeroporto da nossa cidade. Faremos uma carreata pelas ruas de nossa cidade. Venha com seu carro, venha com a sua família, vamos fazer uma bonita manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora. Às 18h30, aqui na Praça do Berrante, nós acolhiremos a imagem de Nossa Senhora e faremos uma caminhada até o salão paroquial aqui da paróquia Santo Antônio, com missa solene, missa festiva de acolhida à Mãezinha de Deus e Nossa Querida Mãe. E em seguida, nós teremos a festa, a quermessa em prol de nossa paróquia. A imagem de Nossa Senhora ficará até o dia 12 de outubro aqui em nossa paróquia. Venha rezar. Todos os dias haverá missa, terço, consagração e sempre após as celebrações nós teremos a quermessa, ou seja, a venda de bebidas, de salgados, sorteio de prêmios. Você é nosso convidado. Venha rezar, venha celebrar, venha pedir as bênçãos de Deus através de Nossa Senhora Aparecida na paróquia Santo Antônio, em Orofino. É bom estar onde a Mãe está. Nossa Senhora espera por você. Vamos construir juntos, com Maria Nossa Mãe, uma igreja missionária. Paz e bem.